Passando na escada, e beijando a porta abriu E a ponta abajurda? Uma abajurda de carne, e o meu irmão faz E a ponta abajurda, e a ponta abajurda E a ponta abajurda, e a ponta abajurda Tira a voz do peito, vai galera! Milha veneno, é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta a você Solta a você, solta a você Oh Daniel, força bem! Esse espelho brilha para mim Seu corpo inteiro é um prazer Duque-se com mim Você não tem quadro, eu adoro sem você Fico falando das paredes, e a verdade é arruinecer Menina veneno, eu vou ter bem o jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina veneno Menina veneno Me dá veneno, o mundo é pequeno demais Pra nós dois, a lama que eu durmo Só pra você, só pra você, só pra você Me dá veneno